Boa noite. Boa noite. Quarta-feira de catequese com o Santo Padre no Vaticano. Papa reflete o sacramento do Crisma, reafirma que a guerra é sempre uma derrota e renova apelo de paz. Espiritualidade, reflexão na vida política. Parlamentares se reúnem para rezar com grupo de oração na Câmara. Microempreendedor tem até amanhã para regularizar dívidas com a Receita Federal. Serasa inicia novo mutirão nacional para negociação de dívidas. Em São Paulo, o Museu de Arte Sacra recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. 50 anos da Associação Canção Nova. Os frutos da obra contados por quem viveu a experiência espiritual. Agora no Canção Nova Notícias. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco prosseguiu com o ciclo de catequeses sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O pontífice ressaltou a ação santificadora do Espírito Santo por meio do sacramento do Crisma e voltou uma vez mais a pedir paz no mundo. Francisco falou da urgência do fim dos conflitos armados nos países em guerra e lembrou dos ataques e mortes na faixa de Gaza. O pontífice reiterou o pedido de respeito à vida e à dignidade das pessoas e dos povos. Vamos rezar pela paz, irmãos e irmãs. Ontem vi que 150 pessoas inocentes foram metralhadas. O que as crianças e famílias têm a ver com a guerra? Elas são as primeiras vítimas, disse Francisco. São as primeiras vítimas. A Defesa Civil Palestina fala de 770 pessoas mortas nos últimos 19 dias. De acordo com o site do Vaticano, ontem foi um dos dias mais sangrentos desde o início da guerra em Gaza. Ao falar da vida que há de vir, o pontífice fez um convite para viver a solenidade de todos os santos na sexta-feira. A Igreja quer nos recordar um aspecto essencial da sua realidade, a glória celeste dos irmãos que nos precederam no caminho da vida. Agora, na visão do Pai, querem estar em comunhão conosco para nos ajudar a alcançar a meta esperada. A ação santificadora do Espírito Santo através do sacramento do Crisma também foi assunto da catequese. A confirmação é para cada crente que o Pentecostes foi para toda a Igreja, que reforça a incorporação batismal em Cristo e na Igreja e a consagração à missão profética real e sacerdotal. Francisco destacou o desafio de evitar que o Crisma se torne sacramento da despedida, pois muitos jovens, após recebê-lo, se afastam da Igreja e retornam somente para o matrimônio. É necessário que, ao contrário, o Crisma gere frutos e inspire uma participação ativa da juventude na comunidade e na vida de fé. Por fim, o Santo Padre convidou a todos a reavivar a chama do dom de Deus e, com a proximidade do jubileu, incentivou cada um a se tornar como portadores da tocha nas Olimpíadas, levando consigo a chama do Espírito Santo. Portadores da chama do Espírito. Uma experiência maravilhosa. Sentimos mesmo o Espírito Santo nesse lugar. Eu me emocionei bastante, nosso grupo também. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Espírito Santo. Amém. Em Brasília, deputados participam toda quarta-feira de momentos de espiritualidade e reflexão. O encontro tem atraído parlamentares, assessores e convidados. Hoje, eles se reuniram com o grupo de oração Santa Helena Guerra. A reunião acontece há dez anos com inúmeros testemunhos. Um canal de graças no Congresso Nacional que já levou o deputado Diego Garcia, presidente da Frente Parlamentar Católica, a viver importantes experiências de oração. Nós estamos muito felizes porque aqui nesse grupo, há dez anos, nós estamos presenciando milagres, prodígios, curas extraordinárias que têm acontecido através da intercessão da Santa Helena Guerra. O deputado Eros Biondini fala da importância da reunião para os parlamentares, assessores e servidores da Câmara. Hoje aqui, pela primeira vez, nós estamos chamando o nosso grupo de Santa Helena Guerra. Após a canonização de Santa Helena Guerra, e com certeza a unção aumentará para que realmente possamos levar o amor de Deus ao coração de outras pessoas, não só dos parlamentares que tanto precisam e têm uma responsabilidade tão grande para trazer bênçãos para a nossa nação, mas também dos servidores que dão todo o suporte, dos assessores, daqueles colaboradores que atuam e trabalham aqui. Um novo tempo para o grupo de oração Santa Helena Guerra, canonizada neste ano pelo Papa Francisco. A Santa é conhecida como a apóstola do Espírito Santo e inspirou a formação deste grupo de oração que busca levar um momento de espiritualidade ao coração do poder legislativo. Hoje, no primeiro grupo, com a antiga beata, agora Santa Helena Guerra, a reunião conta com a participação das irmãs do Instituto Réced. O grupo se reúne para um momento de oração e reflexão, trazendo uma mensagem de fé e de esperança. A irmã Maria Celina, do Instituto Réced, destaca a importância do combate espiritual no centro do poder do Brasil. Para nós, no Instituto Réced, foi uma alegria muito grande participar desse grupo, desse primeiro grupo da beata já canonizada, do Santa Helena Guerra, trazer um pouquinho também da nossa espiritualidade do Terço da Misericórdia para esse lugar, que a gente sabe que tem tantas decisões importantes no nosso país que passam por aqui. Então, para nós foi uma alegria muito grande saber que ainda existe esse grupo, que ainda tem pessoas que se levantam para rezar, para aclamar o Espírito Santo. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos em sala de aula. A proposta agora segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Diego Garcia comentou que essa lei não é somente uma pauta da educação, mas uma questão de saúde mental. Nossas crianças e adolescentes têm vários estudos comprovando as crianças estão tendo prejuízos à sua saúde física, mental, o uso excessivo de tela, está prejudicando o desenvolvimento dessas crianças. Tem estudos comprovando que as crianças que estão levando os celulares para a escola até os 13 anos de idade, 50% delas estão fazendo uso e consumindo conteúdos pornográficos. Ou seja, leva o celular para a escola e os pais sequer estão cientes de que os filhos, as crianças, estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Então, o celular, além de estar atrapalhando o aprendizado, o desenvolvimento das crianças, está trazendo prejuízos. Nós temos casos de automutilação, de suicídio, por conta do uso excessivo de telas, de celulares, pelas nossas crianças e adolescentes. Porque preservar a vida das crianças e dos nossos adolescentes é o nosso papel, é a nossa tarefa aqui dentro do Congresso também. Após o diagnóstico de câncer de mama, uma das principais preocupações das pacientes é a possibilidade de perda de cabelo durante o tratamento. Em Aracaju, uma organização não governamental oferece apoio especial, fornecendo perucas para ajudar as pacientes a enfrentarem essa fase com mais confiança e dignidade. Receber o diagnóstico de câncer de mama pode ser assustador. Maria de Nalva enfrenta o tratamento pela quarta vez. Fiz o tratamento da mama, rádio e quimioterapia. Com oito anos depois, foi a segunda carequinha. Aí desceu, em vez da preta, já estava no pulmão. E agora desceu para os dois pulmões. Maria de Nalva tem uma aliada para enfrentar as quedas de cabelo. Eu nunca me separei da peruca. Sempre que eu ficava assim, careca, eu ia em busca da peruquinha. A mulher está querendo sempre estar linda. E a gente bota um cabelinho e pronto, está tudo bem. O cabelo é essencial na estética feminina e uma das preocupações, além do tratamento, e busca pela cura. A perda do cabelo nem sempre ocorre, mas uma das alternativas é o uso de perucas, auxílio na autoestima e bem-estar emocional. Mônica é voluntária na Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe e confecciona perucas. É um momento triste, né? Quando ela recebe diagnóstico, porque sempre os cabelos caem. Mas, para o outro lado, quando elas recebem a peruca, que já estão melhorando, que já está bem na química, elas se tornam mais fortes ainda. No Brasil, o relatório do Instituto Nacional do Câncer aponta que mais de 73 mil novos casos de câncer de mama feminino ocorram este ano. A estimativa de risco é de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Organizações como a ACASE oferecem perucas, apoio emocional e outros serviços de forma gratuita. Com a ajuda do grupo voluntário, empresas parceiras, profissionais técnicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, toda essa equipe que vem nos dando suporte durante todo esse tempo que a ACASE vem prestando essa assistência. Trabalho que ajudou a Ednalva a manter a aparência próxima da normalidade. Mas é a fé, o suporte que a mantém confiante. Falar de fé, eu digo que eu sou uma eterna apaixonada por Papai do Céu. E eu tenho certeza que ele é por mim. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente só tem uma vida e ele já está me dando, posso dizer, cinco. É uma força encorajadora. No próximo bloco, o feirão limpa nome. Nossa equipe em Brasília fala sobre negociação de dívidas. E ainda, débitos de microempreendedor individual devem ser regularizados. Até amanhã. Começou essa semana um feirão para quem busca negociar as dívidas e assim colocar a situação financeira em dia, não é mesmo? Este evento conta com a parceria de mais de mil empresas. Nós vamos então ao vivo com a Gabriela Matos, que está em Brasília e traz mais informações sobre o evento para a gente. Gabriela, boa noite. Parece que o tempo está bom por aí, né? Boa noite, Reinaldo. Está sim, céu limpo, bem agradável. O feirão Serasa Limpa Nome é o maior evento de negociação de dívidas no Brasil. Essa é a edição de número 32 e a maior realizada até hoje, contando com empresas públicas, bancárias, telefônicas e lojas, entre muitas outras. As empresas participantes oferecem até 99% de desconto e ainda financiam em até 72 vezes, de acordo com o orçamento do consumidor. O evento acontece até dia 29 de novembro e está disponível em todos os canais digitais do Serasa. Site, aplicativo, WhatsApp, telefone. Quem preferir negociar presencialmente poderá procurar as agências do Correio de 4 a 29 de novembro, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E não haverá atendimento nos feriados. Para consultar e negociar suas dívidas, é só levar o CPF e um documento oficial com foto. Eu volto com você, Reinaldo. Gabriela. O microempreendedor individual que optou pelo sistema MEI tem até esta quinta-feira para regularizar possíveis débitos com a Receita Federal e não correr o risco de perder a inscrição. Veja os detalhes na reportagem. Luana é cadastrada no Simples Nacional há 10 anos, mas lembra que em determinado período se esqueceu de pagar as taxas mensais obrigatórias para microempreendedores individuais. Com relação aos boletos, eu confesso que atrasei por muitas vezes. Acho que é por mais, por falta de não ter esse costume mesmo de lidar com o administrativo. E acabei fazendo um acúmulozinho de boletos não pagos por lá. O microempreendedor que está em atraso com os boletos do Simples Nacional tem até amanhã para regularizar a situação e evitar ser excluído do sistema. De acordo com a Receita Federal, mais de um milhão de cadastrados foram notificados como devedores. Os riscos são muito grandes. Primeiro ele vai ser excluído do Simples Nacional, o MEI, ele só paga uma pequena taxa que é o DAS. Ele sendo excluído do Simples Nacional, ele vai para um outro sistema tributário que é o lucro real, o lucro presumido. Vai começar a pagar imposto por nota emitida. Caso o contribuinte encontre dificuldades para acessar os meios digitais, ele pode comparecer a uma unidade da Receita Federal ou do SEBRAE. Órgãos autorizados a auxiliar o microempreendedor na renegociação de suas dívidas. Nós temos parcerias com o poder público, que são unidades SEBRAE aqui. Que são unidades do SEBRAE com funcionários das prefeituras treinados pelo SEBRAE. E qualquer unidade do SEBRAE aqui também emite esse boleto para o empresário. A própria Receita Federal, ela deixa fazer esse parcelamento. O único requisito mínimo ali é ter uma parcela mínima de R$ 50,00. Então as parcelas, elas ficam mais tranquilas de serem pagas pelo empreendedor, sendo essa parcela mínima de R$ 50,00. Então se tiver R$ 500,00, pode ser parcelado até 10 vezes. Luana conseguiu parcelar a dívida que tinha e hoje mantém os boletos em dia. Resolvi buscar a ajuda de uma assessoria contábil que regularizou toda essa situação, fez o parcelamento da dívida e desde então eu tenho estado em dia com os boletos. Entrou em vigor a medida da Receita Federal que cancela o CNPJ de estabelecimentos que comercializarem o cigarro eletrônico e convencionais adquiridos no contrabando. A Receita Federal confirmou que a medida tem o objetivo de combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro no Brasil. Aproximadamente 2 milhões de cigarros eletrônicos foram apreendidos no país, o equivalente a R$ 75 milhões recebidos pela venda proibida. Em abril deste ano, a Anvisa proibiu o uso dos vapes ou cigarros eletrônicos no país, alegando que o produto é um potencial cancerígeno com riscos para a saúde por conta do alto teor de nicotina. A quantidade de nicotina corresponde a 15 a 20 cigarros, ou seja, cada cigarro eletrônico fumado, ele equivale a 15 a 20, quase uma carteira de cigarro. Mesmo com as restrições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o mercado ilegal deste tipo de cigarro segue crescendo. Em 2023, a Receita Federal registrou um aumento em 14 vezes nas apreensões desse produto em comparação ao ano de 2019. O controle desses cigarros eletrônicos, ele é muito bem-vindo e vem muito tarde, porque durante muito tempo isso é comercializado, sem controle nenhum, não há controle de fabricação. Enfim, são duas coisas péssimas. O cigarro tradicional e esse engano que é o cigarro eletrônico. O Museu de Arte Sacra em São Paulo recebeu hoje a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Foi a oportunidade para o público explorar gratuitamente a exposição Caminhos para Belém. A Padroeira dos Paraenses, conhecida como a Rainha da Amazônia, representa o elo dos devotos com a Virgem Maria. Ao chegar à igreja, a imagem foi venerada pelos fiéis. Eu acho que a imagem de Nossa Senhora traz muito isso. Ela possui muitos devotos no Brasil inteiro, é muito amada no Brasil inteiro. Então, é super importante e trazer um pouquinho dessa experiência, dessa emoção. Quem conhece o evento lá no Pará sabe como é emocionante estar lá. Conseguir trazer um pouquinho disso para cá é bastante gratificante. No período da manhã, a imagem percorreu em procissão por algumas ruas de São Paulo. Passou pelo metrô Tiradentes e chegou ao Museu de Arte Sacra, onde ficou exposta para visitação. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré acontece em conjunto com a cerimônia de abertura da exposição Caminhos para Belém, o amor que flui como água. A exposição revela a profunda fé dos devotos do sírio de Nazaré. O sírio tinha que ter um olhar diferenciado, a gente tinha que chegar com alguma coisa que fosse nova e que atiçasse essa vontade de viver o sírio. E nada melhor do que a fé. Então, a fé que movimenta o sírio de Nazaré, a fé e a devoção por Nossa Senhora. Ao chegar ao Museu de Arte Sacra, a imagem foi recebida com cantos e festa. E ali permaneceu até a missa de encerramento no fim de tarde. Daqui a pouco, o incêndio destrói 200 lojas na região do Braz, em São Paulo. Veja também, dos incêndios à recuperação. A mão humana unida à força da natureza, dá nova chance de vida ao felino que vive em um dos patrimônios naturais do Brasil. O incêndio de grandes proporções atingiu a região do Braz, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 200 lojas foram atingidas pelas chamas. O incêndio começou nesta quarta-feira na região do Braz, o maior polo comercial de São Paulo. Bombeiros, Defesa Civil, ambulâncias e policiais militares foram mobilizados para conter as chamas em um dos prédios comerciais mais movimentados da área. Logistas que chegavam para trabalhar precisaram sair das mediações devido à fumaça tóxica. Algumas lojas também retiraram roupas de seu estoque para evitar mais perdas. Estima-se um alto prejuízo para os comerciantes, especialmente nesta época de grande movimentação e vendas de Natal. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. A região sul da Espanha foi atingida por uma grande tempestade nesta terça-feira. A inundação bloqueou estradas, anificou centenas de prédios. Mais de 90 pessoas morreram. As equipes de resgate continuam procurando por desaparecidos. De acordo com a Agência Meteorológica Espanhola, o sul do país foi atingido por uma das enchentes mais mortais em três décadas. As chuvas afetaram a região leste de Valência e deixaram estradas e cidades submersas. Antônio trabalha na construção civil e mora na região. De acordo com ele, a inundação foi repentina. As águas arrastaram cães, cavalos, levaram tudo. Outro vizinho ficou preso no carro e não sabemos se ele está bem ou não, disse ele. Os bombeiros atenderam ao menos 150 incidentes e a imprensa local relatou o desaparecimento de um motorista de caminhão. A guarda civil espanhola precisou de um helicóptero para resgatar uma criança. As equipes usaram botes e trabalharam no escuro para resgatar várias pessoas e chegar a áreas mais atingidas. De acordo com a Agência Meteorológica da Espanha, 200 milímetros de chuva caíram sobre a região de Valência, rica produtora de frutas cítricas. Trens de Madrid e Barcelona foram cancelados devido às enchentes. Escolas e outros serviços essenciais foram suspensos nas áreas afetadas. Algumas regiões do país estão sob alerta de temporais. Enquanto o sol volta a brilhar em partes do centro-sul, as chuvas se intensificam no centro-oeste e sudeste, com previsão de grandes acumulados entre o Pará e Mato Grosso e entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Ainda no sudeste pode ter pancadas de chuva no Rio de Janeiro e litoral paulista. Já no interior de São Paulo e parte do Triângulo Mineiro, a quinta-feira será de tempo firme. No centro-oeste, como disse, tem chuva a qualquer hora. No Mato Grosso, já em parte de Goiás e no Mato Grosso do Sul, as temperaturas vão aumentar e o calor vai estar de volta. No sul do país, a quinta-feira vai ser de sol e calor no interior de cada estado, mas pode ter pancadas de chuva entre o leste de Santa Catarina e Paraná e no litoral norte gaúcho. No norte do país, tempo fechado e possibilidade de chuva forte no Amazonas, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. No norte do país, só não chove em Belém e Macapá. No nordeste, o sol predomina na maior parte da região, mas pode ter chuva no sul da Bahia, no Maranhão e Piauí. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Porto Alegre, Rio de Janeiro e máxima de 34 graus em Cuiabá e em Manaus. As imagens que vamos mostrar agora definem a força da natureza em se renovar após uma tragédia provocada por incêndios florestais. Esta história começou há quatro anos e termina com um final feliz para todos os envolvidos nesse enredo. Em 2020, nossa saudosa repórter Elane Santos mostrava um dos patrimônios naturais do Brasil, o Pantanal matugrossense, devastado pelas labaredas em setembro daquele ano. O cenário de destruição provocado pelo fogo é desolador. Em meio à biodiversidade comprometida, animais lutam para sobreviver. Alguns têm uma chance, um recomeço, quando encontram voluntários e profissionais pelo caminho. Elane Santos mostrava o drama de uma onça com as quatro patas queimadas por um incêndio florestal. O som da angústia, do medo e da dor sobre as quatro patas queimadas pelo fogo. A onça de patas enfaixadas que urrava de dor foi vista em várias partes do mundo. As feridas foram tratadas com células-tronco do próprio felino e tiveram toda a atenção da equipe de veterinários. A gente espera colher ainda mais frutos positivos e vê-la apoiando nas quatro patas, andando, comendo e com a qualidade de vida restabelecida dentro de um pouco. Hoje, quatro anos depois, a região pantaneira ainda sofre com as queimadas. Só este ano, mais de 16% da área foram incendiadas. Quase 25 mil campos de futebol. As chuvas dos últimos dias tendem a acabar com o fogo. E a melhor comprovação de que um dos biomas mais importantes do mundo mantém a esperança de se recuperar foi comprovada na primeira quinzena de outubro. Lembra da onça de patas queimadas de 2020? Ela ganhou coleira de monitoramento e foi localizada em plena ação. Veja só isso. A equipe registrou o momento e vibrou com o animal plenamente recuperado. Todos são tomados pela sensação de que o esforço valeu a pena. A ação humana do bem é o socorro enquanto a natureza não se restabelece. E a repórter Elayne Santos, alguém muito especial para nós do Canção Nova Notícias, se alegraria ao saber que a história da onça que ela começou a contar em 2020, teve sim um final muito feliz. Emocionante, né, Reinaldo? Emocionante. A seguir, inscrições gratuitas para o vestibular da faculdade Canção Nova. E os relatos de quem colheu os frutos espirituais da Canção Nova. Novembro está chegando, período para a juventude tomar decisões importantes, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio e os vestibulares. Pensando neste tempo de escolhas, a faculdade Canção Nova convida o estudante para participar do vestibular gratuitamente. Da terra dos casarões, igrejas centenárias e das ladeiras históricas para o Vale da Fé. Kettoni já foi missionária da Aliança da Misericórdia, morou em Belo Horizonte, São Paulo e agora estudante de jornalismo. Eu cuidava das redes sociais, cuidava dos vídeos, dos eventos que tinha, era sempre eu que estava cobrindo, né, com os outros comunicadores. E isso foi só crescendo no meu coração, né. E eu vi um vídeo de uma jovem, né, que veio fazer o curso aqui. Ela contava um pouco da história dela, como ela tinha feito para chegar e que não era algo inviável, impossível de conseguir, né. Com a conclusão do Ensino Médio, o jovem tem decisões importantes a tomar. Uma delas é se vai continuar os estudos. E para ingressar na faculdade, um dos quesitos é o financeiro, que pode pesar no bolso. E pensando nisso, há quase 18 anos, a faculdade Canção Nova apresenta os seus cursos de jornalismo, teologia, filosofia, administração e rádio e TV, com custo baixo e qualidade superior. A faculdade Canção Nova, ela é presencial, então ela tem aí a sua abordagem na localidade do Vale do Paraíba, né, região. Entretanto, ela é aberta a todas as pessoas do país, inclusive de fora do país, que queiram vir cursar conosco os cursos que a faculdade oferece. Para participar do vestibular, no dia 27 de novembro, o aluno não precisa pagar nada. Após o vestibular, o aluno vem fazer a matrícula, né, a gente não tem taxa para essa matrícula, ele vai pagar a primeira mensalidade. A dica que eu dou foi a que eu tive quando eu ingressei. É estudar, mas ficar calmo no momento da prova, porque durante a prova, que é aquela tensão, aquelas três horinhas, mas fica calmo que tudo dá certo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fcn.edu.br. E aqui entra um diferencial da Faculdade Canção Nova, o fato de termos por trás ou acima de nós a nossa mantenedora, que é a Fundação João Paulo II. Portanto, nós contamos com laboratórios de forma direta do sistema Canção Nova de comunicação. Aqueles que ainda não conhecem, venham, com certeza vão ver experiências incríveis. A obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores, de gente que acredita na vida, de gente que semeia esperança. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Vejam só, nós estamos com 89% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas neste mês de outubro, que está terminando. Estar presente, muitas vezes, é fazer a diferença, somando forças a quilômetros de distância. Por isso, a Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Acesse clube.cancãonova.com, faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação.cancãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. A comunidade Canção Nova reúne incontáveis testemunhos e histórias de fé. Tudo começou na década de 70, quando o primeiro passo foi dado para evangelizar um carisma que hoje se conhece. A criação da Associação Canção Nova. Nossa equipe conversou com pessoas que vivenciaram uma profunda experiência nesse período. Quem vê a infraestrutura da Canção Nova hoje, pronta para acolher bem o povo de Deus, sabe que a mesma nasceu pequenina. Deus não mostra para a gente o que ele vai fazer, né? Eu acho que se a gente mostrar, a gente acaba ficando até com medo, né? Então, ele vai fazendo a gente caminhar devagarinho, crescendo devagarinho. Agora, o Padre Jonas, ele tinha um sonho muito grande, né? Pois é, professor. Sonho que o Júlio também pôde, junto do Padre Jonas, sonhar. E, após 50 anos, agradecer. Nós éramos jovens e nós não tínhamos ainda a dimensão, vamos ser honestos, desse processo de associação feita, aprovada, iria dar exatamente no que deu pela graça de Deus. Simplesmente uma associação que se inicia de forma até precária para a complexidade de hoje, né? Uma comunidade reconhecida pelo Vaticano. Deus realmente é o Senhor criador desta obra chamada Canção Nova. E o primeiro LP, a gente nunca esquece. Fiz uma música aqui, vamos ensinar para o pessoal. E mostrou a coletinha dele. Quero transformar numa canção. Ouço o teu silêncio, meu Senhor. Vivia sempre silenciosa, ó Maria. Então, nesse tempo foi gravado também, nesses começos, né? Um pouquinho mais para frente. Então, realmente é um tempo de muita inspiração, muita graça de Deus, muita evangelização. Qual idade você daria para a dona Conceição? Acredite, ela tem 97 anos. Conheceu o Padre Jonas na década de 70 e foi a primeira secretária da Associação Canção Nova. Me dizem assim como sendo um pai, um protetor, um professor, porque eu aprendi muito com ele. Na conversa, as lúcidas recordações de um convívio marcante. No entusiasmo, o resgate de um livro, com a dedicatória do Padre Jonas. Este é o segredo de santidade que o Pai reservou para você. Imitar Jesus. Eram as maneiras que ele usava para poder ensinar, incentivar, andar no caminho. Deus se comunica conosco todos os dias. Basta estarmos atentos a este generoso carinho. Nas marcas históricas do passado, o caminho do presente em Deus e de um futuro confiado na providência. Que as recordações da Associação inspire a Canção Nova no cumprimento de seu papel evangelizador, enquanto comunidade e meios de comunicação. Que testemunho bonito, simples e poderoso de Dona Conceição. Isso mesmo, evangelização fecunda até os dias de hoje. Sim. A partir de amanhã, inicia... Eu vou iniciar o meu período de férias amanhã. O Alassandrade vai assumir a bancada no Canção Nova Notícias, com a Mauricéia Silva. Junto com a Mauricéia, vão noticiar aqui diariamente para você no mês de novembro. Eu volto, se Deus quiser, com a graça de Deus, no mês de dezembro. Boas férias, Reinaldo. Merecidas. Assista daqui a pouco, às oito horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Paz para você. Paz para você.